E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tudo conta aqui galera Ponto, o tempo, a manobra, tudo conta Vai, vai, vai A gente fica de lado quando eu travo no canto assim Legal E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí